Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma videoaula começando aqui, vou fazer umas marcações aqui pessoal, porque tem gente me pedindo para fazer marcações durante os vídeos né, era para estar pegando uma entrada aqui, mas está fora do tempo, ok, está fora do tempo, então eu não vou pegar essa entrada aqui na abertura da vela de força, eu não vou pegar porque já passou o tempo, tá ok, mas tende a retrair para vocês verem aí, olha só, chegou fora do tempo e não deu para eu pegar, tá ok? Então vou fazer esse vídeo aqui com as marcações e vou explicar para vocês quando eu tiver uma oportunidade aqui, tá? Desde já agradeço a vocês aí por assistirem aos vídeos desse canal, se você ainda não é inscrito no canal, teria dado vitória, olha só, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, mas se já é inscrito, deixa seu like para fortalecer o canal aí e ative os sininhos também de notificações aí, tá ok? Está aparecendo uma oportunidade aqui, olha só, se tocar na minha marcação, tem uma abertura de um comando ali atrás, tem uma taxa dividida, está meio contra a tendência, mas tocou e eu peguei. Tocou e eu peguei, tá? Vamos ver aí se vai dar certo, se não vai, né? Coloquei aqui um valor simbólico para a gente poder fazer essa entrada e as explicações, os motivos pela qual estou fazendo essa entrada aqui, tá? Desde já eu convido a você também a olhar o nosso Instagram, né? Vou deixar o link do Instagram na descrição do vídeo aí, está finalizando aí pessoal, vamos lá. O link do Instagram está na descrição do vídeo, como também, será que vai dar bom ou não? Tem que confiar na análise, tem que confiar na análise pessoal, estava meio contra a tendência ali, mas deu tudo certinho. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso Instagram e do nosso grupo de estudos gratuito do Telegram, tá ok? Bom pessoal, o que aconteceu aqui? Nós temos uma região de fundo, onde nós temos aqui uma vela de comando, ok? Situação de fundo com taxa dividida e vela de comando. E essa vela veio buscar aqui a abertura do comando e da taxa dividida e eu peguei uma retração, mas ainda bem que ela desceu um pouquinho mais e eu peguei com margem, né? Olha da onde ela veio aqui para poder buscar a minha região, ok? E deu essa retração top aí para nós. Tá ok? Foi bem apertadinho, se eu tivesse pegado na região certa ali, né? Bem na abertura do comando, teria me dado aí um susto a abertura do comando aqui, né? Com a taxa dividida, mas deu tudo certinho, eu peguei com um pouquinho de margem e acabou me dando uma vitória meio que sossegada, né? Entradinha simples, básica e muito funcional também, tá? Pessoal, estou meio sem tempo, né? Para poder estar fazendo vídeos no canal aqui, mas eu vou voltar à tona aí nos próximos dias fazendo vídeos com mais frequências aí, tá ok? Com mais frequência, né? Então essa, por enquanto, foi a nossa entradinha de hoje, tá? E caso você se interessa, né? Pela minha mentoria, pelo meu conhecimento, é só me chamar no link do WhatsApp que está na descrição desse vídeo aqui. Agradeço a vocês aí por assistirem esse vídeo até agora, né? Até aqui o final do vídeo. E tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!